Estive ontem, pela primeira vez, no Espaço Cultural Gonçalves Dias. Fiquei encantado com o que vi. A casa é um espaço cultural de muito bom gosto. Respira-se cultura lá. Obras de arte, livros, a maioria publicações raras, se espalham pelos quadrantes do lugar em meio a móveis e utensílios que nos remontam a tempos idos da história de Caxias do Maranhão. A iniciativa e manutenção do Espaço Cultural Gonçalves Dias é eminentemente privada. A família Félix Costa, mantenedora do espaço, é das mais tradicionais da cidade e conta em seu seio com renomadas figuras intelectuais, inclusive membros da Academia Caxiense de Letras. Inaugurado há dois meses apenas, o Espaço Cultural Gonçalves Dias já é uma referência cultural da nossa cidade. Para lá, converge a nata da intelectualidade caxiense, que se confraterniza no ambiente inspirador, ao tempo em que troca ideias e fomenta a cena cultural local e regional. E ontem, o Espaço Cultural Gonçalves Dias recebeu e homenageou com um sarau literário um dos mais renomados poetas contemporâneos do Brasil, o caxiense Salgado Maranhão. Poesias de Salgado Maranhão foram declamadas em belas interpretações. Discursos acalorados foram proferidos. O patriarca da família Félix Costa, o senhor Francisco Félix Costa, de 98 anos, que também é o presidente do Espaço Cultural Gonçalves Dias, entregou ao poeta homenageado da noite um quadro diploma para marcar a ocasião. Todas as grandes instituições culturais de Caxias estiveram representadas na pessoa de seus atuais presidentes. Havia vários escritores, poetas, e não poderia ser diferente. Sem nenhum exagero, Salgado Maranhão é personagem fundamental na formação da poesia contemporânea brasileira. Nascido no povoado Canabrava das Moças, município de Caxias do Maranhão, o poeta varou o mundo ainda menino e ganhou notoriedade e reconhecimento internacional pela qualidade de suas poesias. Ganhou os mais importantes prêmios da literatura brasileira, como o Jabuti, que é considerado o Oscar da nossa literatura em 1999, e o Machado de Assis, otorgado pela Academia Brasileira de Letras em 2011. Salgado Maranhão também deu forte contribuição à música popular brasileira. Alguns dos mais consagrados nomes da MPB gravaram composições dele que viraram sucessos, como Ivan Lins, Amelinha, Zizi Posse, Zé Cabaleiro, Chico César, dentre outros muitos. Uma de suas composições, Caminhos de Sol, virou tema de novela com o grupo Yahoo. Não sem razão, o respeitado crítico literário Aldir Blanc, certa vez escreveu no Jornal do Brasil, abre aspas, Salgado Maranhão é versátil e tem aquela qualidade incrível, que é conseguir unir o poeta refinado, de técnica apurada, e uma veia popular. Você pode ler o que ele escreve para livro, ou ouvir as suas letras em música, que vai ficar sempre impressionado. Fecha aspas. Eu tive a grata felicidade de constatar isto ontem, numa noite memorável, e num ambiente carregado de saber. Parabéns à família Félix Costa pela iniciativa do Espaço Cultural Gonçalves Dias. Caxias agradece.